Fala, gurizada! Beleza, turma? Como vocês estão? Tamo viajando aqui com a Marocona, ó. Camila tá comigo. Tamo indo fazer uma obra ali, ela tá indo de companheira comigo, que hoje ela tá à toa. Então eu falei, vai, para de dormir aí, vambora comigo trabalhar. Ela vai dirigir a Marocona agora, gurizada. Você já dirigiu esse carro alguma vez? Não. Nem na cidade? Não. Eita, pipoco. Olha o que você fez com a sua máscara aqui, senhor. Você tá ligado do banco aí, né? Arrumar o banco. Você que estufou no meio das costas aqui desse banco? Aham. Por quê? Você achou melhor? Eu acho mais gostoso. Ah, deixa eu tirar aqui. Esse banco tem um trem que estufa no meio das costas dele. Porque esse fica mais... Olha lá, ó. Ah, sei lá. Tá torto, filho. Tá do avesso esse cinto aí, eu preciso arrumar ele. A Fivelha ainda tá pra trás. Primeira vez que você tá dirigindo o carro na sua vida. Você já vai sair assim? Não é a primeira vez que eu dirijo um carro na minha vida. Foi a primeira vez que eu dirijo esse carro. Esse carro. Ah, então... É diferente, cara. É muita pressão. Você não tá acostumado com isso. É muito forte, cara. Você não tá entendendo. Eu lembro que eu vou fazer uma errada de estômago. Verdade, turma. Eu vou... Se der pra colocar na edição, eu vou colocar na edição um pedacinho do vídeo. Da última vez que eu deixar de dirigir meu carro. Sai pela frente que é melhor. Reto. Olha, meu. Deixa ela tá quieto. Faz pra lá. Joga pra cá e vem puxando. Aí ela já pega no barranco aqui, ó. Caralho. Ela já pega no barranco aqui, ó. Aí já vai começar a subir. Mas sabe o que eu assustei? Porque ela começou... Tipo assim, parada. Ela começou a querer afundar. Não foi a última vez. Eu acho que foi. Foi uma das primeiras vezes que você me deixou dirigir seu carro. Então. Aí é por isso que eu me arrependi. Aí nunca mais deixei. Não, mas eu me arrependi os outros também. Já fiz borrachão. Você me ensinou. Só não dei horror. Você viu que eu coloquei o botãozinho de Tinar Relux aí do lado? Só que não tá no lugar certo ainda. Ah, seu banco tampou ele aqui. Você colocou o banco... A luzinha cinza ali, ó. Quando eu tinha Relux, eu deixava o chip no painel aqui. Daí eu ensinei ela ligar os trens e tal, né? Daí ela saia pra buscar alguma coisa. Voltava toda felizona assim. Amor, eu fiz borrachão. Aí eu perguntava onde. Ela falava onde que era. Era usar asfalto ruim pra caramba. Eu ficava brava. Aí eu desligava o chip, né? Aí eu falei assim, chip é a Lux. Não faz borrachão com 185. Aí é fraca. Daí ela falava assim, eu aprendi a ligar. E você mexendo, agora eu sei. Aí eu não tinha o que fazer. Eu lembro que era um motor assim, assim. Aí você apertava um que era verdinho, amarelo e um vermelho. Aí eu deixava no vermelho. Tinha dois botões. O speed e o chip. Aí eu ligava os dois. O chip era no Monster. Por isso que tava no vermelho. Aqui não é radar não, bem. Pra chegar o pau. Eu vi uma pouca atrás aqui. Usa o câmbiozinho tiptronic. Tiptronic não. Borboleta. Você vai gostar. Aperta aí. Atrás do volante. Mas vamos fazer o quê? Pra cambiar. Pra esquerda é menos, pra direita é mais. Vê se você gosta. Aperta a mão esquerda ali. Mas aí pra esquerda é menos. Então, pra reduzir. Por quê? Precisa pisar. Ah, tá. Quando chegar no quatro, você aperta o botão direito. Chegar no quatro? Quatro mil giros. Aperta mais um já. Gostou ou não? Meio sem graça. Tô gostando. Tá com pressa? Eu, você não deixa correr, né? Ah, eu não tô 180. O limite dela, assim, de segurança, é 180 por hora, entendeu? Tipo assim, abate 180, é de boa. 185, você morre. 180, é de boa, entendeu? Aí não pode. 170, tranquilo, então, né? Se bater, deu salva. Deus, cuida. Por favor. Tomou uma guanda aqui, ó. Não, já já é PRF. E tem um radar, tá? Você tomou cuidado ali. Não, não ia ali. Pode ir. Mais pra frente ainda. Tá, você me fala o copo aí, então. Porque eu achei que era uma radar. Tá, vou ficar olhando ali. É alto esse teto, né? Você percebeu? A guampa não encostou aí, não? A minha não. A sua encostou? Não, tô de boa aqui. Ah, tá. Essa parte da estrada aqui é muito tranquila, ela... Não tem ultrapassagem, nada. É só pista dupla. Não tem curva. Quer que volta pro Deus ou você quer ficar cambiando aí? Quer que volta pro Deus o quê? O câmbio aqui, ó. Quer que volta pro Deus? Pra você não precisar fazer nada? O que é o CS? É Sport. Que é o que fica mexendo aqui? Não, o Sport é ele troca a marcha com mais giro. Só que troca sozinho. Isso aí é manual, é outra coisa. Troca com mais giro, você fala de tirar até o 4. É. No D normal ele troca com menos pra... Não é esportivo, é mais normal. Gostou? Aham. Mas tô com medo de rodar. Botar a GoPro na sua testa aqui, assim, o que você acha? É, cabe? Cabe? Cabe. É grande. Então, você não é testuda, para. O radar é um postinho na direita ali, ó, do... Da pista. Vai meio devagar que naquela árvore eles têm radar móvel. O socorro não coloca. Lembra daquela vez que você passou a PRF? A gente tava chegando, acho que, em Bataguaçu. Como assim passei a PRF? Porque você foi ultrapassar a carreira, entrada de uma fazenda e não podia. É, mas essas coisas não se falam assim, né? O Brasil inteiro, né? O que você quer falar aí, jovem? Não. É, lembra daquela vez que você matou aquele cara lá e enterrou no fundo da sua casa e ninguém sabe? Não, não. Tipo isso. Ai, tadinho, velho. Ai, só morri, amor. Aquele dia que a gente voltou. Aquele dia que você passou a limpar a porta desses, é o que é um radar? Não, mas esse aqui é uma câmera. Lá é riba a câmera. O radar é baixinho, você vai ver, pode ir. Ele é diferente. Eita, pega. Ó. Olha o golzinho, velho, ele vem tirando. O golzinho é baixado, ó. Cara, velho. O golzinho é baixado, um pouquinho pega mesmo. Ô, você vai amassar o caboclo lá? Que caboclo? Dá a senhora de luz pra ele sair da frente. Ele vai entrar pra passar a carreta primeiro, depois ele vai sair da frente. É, ele podia sair da frente depois de passar a carreta. Ó. Aí, ó, Ben. Vai, chama lá, acaba. Bora. Tô cuidando aqui, deve ser mais pra frente, eu não viro ainda não. Ou já passou. Ó a Naty Dishon lá. Quem? Dorje. Tem mais um pedágio ainda. Ó, Adailton. Tem. Quase, igual você. O nome do caminhoneiro? É. Eu não vi. Mas já escreveram. O povo já escreveu o meu nome. Adailton. Adalton. Adalto com U. Aguinaldo. Aguinaldo não. O que mais? Alexandre. Não, Alexandre e Aguinaldo. E Manzana com Z. Tem gente que escreve Adalto com U e Manzana com S. Mas tem que ver Manzana com U e com S. Tem, mas daí é errado. O certo é com Z. Sai, velho. Eita, pega. Pisca a luz. Pisca a luz. Pisca a luz. Aí, ó, viu? Tem um pedágio ali, jovem. Calma. Calma, velho. Calma, velho. Calma, velho. Mansinha. Mansinha. Papai tá aqui. Calma, não sai da minha frente. Ixi, só tem um aberto ali, ó, da carreta. Você queria chegar mais rápido. Você já pode começar a furar, se você quiser, assim. Só pá. Ah, não sei se não a dirigir. Eu nunca tomei muito igual você. Não, mas já bateu. Você já deu PT em quantos carros? Um. E eu? Um. Qual? Não sei. Viu, mentirosa? Ela já deu PT no carro da mãe dela, tá? Só pra vocês saberem o risco que eu tô correndo. Mas eu fiz um favor. É, ela tinha um Serata. Pegou Fipe no Serata. Mas quase morreu, ó. Paga aí. Sabe? Gay. Obrigada. Gay seu pai. Obrigado, moça. Ó, a canjel. Passa a canjel na mão. Dinheiro é cacaca. Dá a mão aí. Tô. Hã? Parece que tá arranhando aqui, ó. É sujeira. É poeira no vidro. O escapamento dela não faz esse quadro? Não, tá direto. Mas não tá igual o da Ranger ainda. Vai fazer mais já já. Por quê? Você gostou ou não? Do da Ranger ou do S? Todos. Eu gostava do da Ranger. Por quê? Por fazer. Verdade. É, ainda bem que você viu. Segura aí. É 100 por hora. 110. 110, certeza? Eu vou no 100 pra dar garantia. 80. Melhor ainda. Show é nóis. Já já tem a PRF ali. Por enquanto não tem medo nenhum de passar na PRF. Quem? Nós, né? Mas a gente não tem nada pra prender? Ah. Sei lá. Nós já levamos uma multa de Hilux no escapamento de Ranger. O que mais? Nós dois, né? Ah, gurizada. O gurinho que comprou a Ranger, levou uma multa levando ela pra cidade dele. E ela foi presa lá esses dias, tá? Eu tive que mandar uma procuração pra ele tirar lá por causa do B.O.A. que deu. Eu vou fazer um vídeo falando do B.O.A. que deu nela. O advogado liberou. Já já eu vou apontar essa hora pra vocês. Inscreve aí no canal já. Ativa a notificação pra receber. Ativa a notificação pra receber sininho. Eu sempre falo errado. É ativa o sininho pra receber a notificação. Tem um sininho lá no YouTube. Se você fosse inscrito no meu canal, você ia saber. Tem um sininho lá. Quando sai vídeo novo, aparece assim, ó. Na tela lá do iPhone, assim, ó. Mandando minhas 7 vídeo novo. Entendeu? Se você não se inscrever no meu canal, você vai ver. Eu vou... É... Não vou mais pagar a lanche pra você. Castigo. Então é isso aí, gurizada. Segue no Instagram, manda minha 7. Manda abraço aí pros seus seguimores. Tchau, seguim Maurício. Inscreva pro canal. É nóis. Eu vou ganhar um quadriciclo. Tamo junto. Ah, esse aí já... Era o outro vídeo que você falou isso. Mas é... Vai que esse tempo. Entendi. Vai que esse tempo. Ela quer ganhar um quadriciclo. Então eu preciso de dinheiro pra isso. Então inscreve no canal e pode ajudar nós. Entendeu? Eu vou trabalhar agora. Todo vídeo que ela aparecer, ela vai falar isso agora. Certeza. Com certeza. Até eu ganhar um quadriciclo. Você sabe que você não vai ganhar, né? Eu vou comprar e você vai usar junto comigo, né? Vai ser meu. Eu sei. Mas eu vou... Você vai andar na CRF e eu vou andar com o quadriciclo. Ou não. Ou sim. Vamos ver então. Abraço, brisado. Até mais. Sim. Até mais.